A comunidade traspontana participou com vivo entusiasmo do programa de inauguração da Praça Cônigo Vitor, demolida na administração anterior e reconstruída de acordo com nova planta pela atual administração. O programa teve início com uma missa que bem fala do espírito religioso desta gente, que tem no padre Vitor o seu anjo tutelar. A figura é venerada desde que é considerado santo de três pontas, fortalece a fé de cada um e cobre de bênçãos esta dadivosa terra. Daí a importância desta inauguração. Homenagear o padre Vitor é homenagear a humanidade, a simplicidade e a fraternidade, sentimentos tão raros neste conturbado mundo em que vivemos. Toda a população se faz presente à inauguração. Muitos discursaram na ocasião enaltecendo a figura do padre Vitor. O prefeito João Vicente fala emocionado da sua satisfação em realizar com esta inauguração um dos anseios de toda a comunidade que esperava pela reconstrução da praça com muito empenho. Foi um acontecimento festivo marcado pela alegria e pelo entusiasmo de um povo participante e imbuído dos mais nobres ideais. Finalizando as festividades do dia, um banquete reúne o prefeito, autoridades e convidados num clima de muita cordialidade. Eis a Praça Cônigo Vitor em seu aspecto noturno. A visionomia urbanística da cidade acha-se enriquecida por mais uma obra de João Vicente Diniz, um prefeito que sabe o que faz. Um homem que sabe o que quer. Progresso e desenvolvimento para Três Pontas, sob as bênçãos de padre Vitor e a proteção do Criador. Progresso e desenvolvimento para Três Pontas Progresso e desenvolvimento para Três Pontas